Comercial A R yards-level no frenin na banda que desclicou e entristámas Tudo isso é muito bom português E o vasco Palmeira Pode não falar latim Mas encanta mesmo assim e sabe inglês? E o Marco é um gãoel E não mordeu nenhum gal Mas não é o chefe não É o avilês, o avilês, as férias a chegar Já posso descansar Pois vou poder escutar A rádio no ar É o que eu quero ouvir, o que eu quero ouvir E o que me faz sorrir, o que me faz sorrir O mundo descobrir E a vida colorir O Pedro Ribeiro É o chefe do grupo inteiro É o diretor da rádio E o boss na comunicação Ainda falta a rubrica Que torna a manhã mágica Mas não é matemática Não é não, não é não O Ricardo diz chorar Boa beleza cozinhar Para o Marinho é cantar Uma canção, uma canção Nós cantamos uma canção O comercial no coração O comercial no coração O comercial no coração Esta parte é para outro pessoal Os que fazem outras cenas sem ouvir a comercial Há quem fique a dormir, há quem veja a televisão Há até quem trabalha e quem não faça nada Não, não, não O comercial no coração O comercial no coração